Elivaldo, olha, um evento que aconteceu na manhã de hoje foi inaugurado oficialmente o novo espaço do Batalhão da Rony, junto com a entrega das novas viaturas para ajudar no combate ao crime no estado do Piauí. Vamos ver a reportagem de Gorate Santos. O Batalhão da Rony foi reformado há mais de um ano, mas em função da pandemia, somente hoje foi oficialmente reinaugurado. Alojamentos e áreas administrativas foram reestruturados, deixando os espaços mais confortáveis e facilitando a logística. Mudou muita coisa, né? A estrutura administrativa, a nossa parte logística, enfim, mudou 300%, vamos dizer assim, porque deu melhores condições de trabalho para o nosso pessoal interno, administrativo, melhores condições também nos nossos alojamentos, né? Porque a nossa tropa, como é, são tropas especializadas e muitas vezes entram em prontidão, é necessário que se faça ter um local para que esses donos fiquem abrigados, né? E alojados. Isso acontece de vez por outra. Nós ficávamos de qualquer forma, mas agora nós temos condições melhores. Durante a solenidade, o governador também entregou 42 viaturas, um investimento de quase 7 milhões de reais. Muitos veículos foram doados pela Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Outros foram comprados com verba federal repassada ao Fundo Estadual de Segurança. Os carros vão ser usados nas rondas convencionais da Polícia Militar. Também devem reforçar o trabalho da Rony e do BOP, além da Polícia Civil, Perícia Criminal e Corpo de Bombeiros. Ao longo de 2021, as polícias já receberam mais de 300 viaturas no Piauí. Isso aqui permite o policial militar, com esse equipamento novo, moderno, né? Em condições de uso, maior agilidade, maior capacidade de presença da polícia, né? Deslocamento dos policiais que trabalham especializado, que percorre todo esse estado aí, com maior eficiência. Isso, então, vai permitir também emprego de policiais, né? Em maior número, naqueles policiais, por exemplo, nós temos aí a escala chamada para ação planejada. E, às vezes, tem até um policial voluntário, mas a viatura em falta. Então, tudo isso aqui é somando exatamente os recursos que temos hoje, para termos a condição de maior emprego da nossa tropa também. A nova frota chega no momento em que começa o trabalho conjunto de enfrentamento às organizações criminosas no litoral do estado. Um gabinete de gestão integrada foi criado numa parceria entre o governo do estado e a prefeitura de Parnaíba. Esses esforços reúnem as polícias civil e militar, além da Guarda Municipal, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. As operações já devem começar nesta sexta-feira. Essa ação é exatamente para isso, para fazer frente àquilo que nós estamos, já montamos lá na cidade de Parnaíba, que é esse gabinete de gestão integrada. E isso vai reforçar a polícia de enfrentamento, né? Principalmente, por isso é que as viaturas destinadas, na sua maioria, é para o BOP, o Batalhão de Operações Especiais, o Batalhão Rony e as equipes especializadas também da Polícia Civil. O governador disse que o trabalho é um reflexo de uma articulação conjunta já realizada na região Nordeste e criticou o que considera falta de mobilização do governo federal. Como que uma área que é o maior desafio do Brasil não tem uma unidade, um órgão exclusivamente para cuidar desse problema? Então, o que desejamos é ter, que ainda também não tem, um Fundo Nacional de Segurança que não seja contingenciável, que seja um dinheiro livre. Hoje a gente aqui tem a boa vontade, graças a Deus, de parlamentares que nos ajudam, mas há necessidade de um fundo, um fundo que, de um lado, possa, como acontece na saúde e na educação, trabalhar a parte desde a remuneração até as condições de enfrentamento ao crime. Então, o Nordeste está firme nessa posição. Hoje já há, eu diria, praticamente um consenso no Fórum Nacional dos Governadores de Estado e não vamos desistir. Elivaldo Barbosa, governador, fez o ato, aproveitou para marcar uma posição também em relação à gestão federal. É, exatamente. Houve uma reestruturação nessa área na atual gestão do presidente Jair Bolsonaro e que aí já provoca essa dificuldade da relação, sobretudo numa área que é fundamental da ação pública. O governo federal tem o seu aparato público, a polícia federal, a polícia rodoviária federal, tem o Ministério da Justiça, mas precisa se articular melhor com os estados no combate à criminalidade.